Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e olha que notícia boa aí para os acionistas de Santander. A empresa anunciou um pagamento de 1.7 bilhão em juros sobre o capital próprio. Essa notícia acabou de sair, vou mostrar os valores aqui para vocês, eu peço que deixe seu like aí e se inscreva no canal. Estou sempre trazendo as notícias aí do mercado, divulgando minha carteira para vocês. Bom, aqui estão os valores que Santander vai pagar em juros sobre o capital próprio. Lembrando que JCP tem um desconto lá de 15% do imposto de renda, a gente vê aqui o valor líquido, ele já dá aqui nesse comunicado. E aqui ação ordinária, que são a com final 3, ela vai pagar 21 centavos por cota e o valor líquido já descontado o imposto de renda será de 18 centavos. As preferenciais, que são as que eu tenho, final 4, ela vai pagar 23 centavos, com desconto fica 20 centavos por cota. E já a Unity, que corresponde aqui, como vocês podem ver, a uma ordinária e uma preferencial, ela vai pagar 45 centavos por cota. E o valor líquido, que é o valor real que vai cair na sua conta, é 0,38 centavos. Bom, aqui ele dá a data com, a data que você precisa estar com a ação em carteira para poder ter direito a esses dividendos, a esses juros sobre capital próprio, que será em 26 de janeiro, e a data X, dia 27, então, a partir do dia 27 você não tem mais direito, caso você esteja pensando em adquirir a empresa ou aportar mais um pouco na ação, tem até o dia 26 para ter direito a esses dividendos, beleza? Bom, e quanto ao pagamento? O valor sobre capital próprio, aprovado, será um pago a partir do dia 6 de março de 2023. Então, a partir do dia 6 de março aí, a gente vai ter esse dinheiro em conta, né? Eu, muito feliz com essa notícia aí de Santander. Eu já estava esperando o pagamento, mas eu esperava o pagamento para fevereiro, mas alguns dias ali depois, está tranquilo. O importante é dividendos pingando na conta, né? Dividendo caindo. Bom, vamos ver a cotação Santander atual. Eu vou só abrir aqui, ó, Samb4, né, que são as ações preferenciais, são as que eu tenho. Ela fechou o dia em baixa, ela caiu aí um pouco mais de 2%, está atualmente 15,31. Ela está com dividendos de 7,44% e vamos ver aqui o último pagamento dela, né? Vamos ver, o último pagamento foi ali no mês de novembro. Aqui ela costuma, igual eu falei para vocês, eu já estava esperando porque ela já tem o histórico de pagar ali no mês de fevereiro, né? Anunciar, pelo menos no ano passado ela anunciou em janeiro e pagou em fevereiro. Já em 2021 ela anunciou em fevereiro e pagou em março, né? Então não é muito distante do que ela costuma fazer, não, né? Santander aí pagando sempre bons dividendos. Vamos ver, eu vou mostrar aqui para vocês quanto eu vou receber. Vou só colocar aqui nas minhas ações, né? Vamos ver quantas cotas eu tenho. Aqui, Samb4, meu preço médio de R$14,76. O preço atual R$15,31. Está acima aí do meu preço médio. E eu tenho R$193 cotas. Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho. R$193 cotas, né? Vezes 0,20, né? Lembrando que é 23, mas eu vou calcular já o valor líquido, né? Já com desconto aí de 15%. Então, R$0,20 aí. Eu vou receber aí R$38,60 em JCP de Santander, né? Então, uma notícia muito legal aí para os acionistas da empresa, os acionistas do banco. Comenta aqui embaixo se você tem Santander na carteira. O que é que vocês acharam aí dessa notícia. Se está pensando em comprar também, né? Enfim, pessoal. E é esse o vídeo de hoje. Eu quis trazer para vocês aí essa notícia. Eu peço que você deixe seu like aí. Se inscreve no canal para me ajudar a crescer, a trazer mais conteúdos como esse. E divulgar minha carteira aqui para vocês também. Obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima e valeu!